Doutor Alves, há neste momento um sentimento grande de dias com relação à equipe e ao primeiro-final da Liga Europa, entre a equipa 30 e os jogadores, têm os pés bem assentos no chão, cabeça e cadiga, porque têm a volta no campeonato? Claro, estávamos sempre com pés assentos no chão desde o início da campeonata até agora, vamos continuar assim, vamos fazer jogos e jogos para conseguir os nossos objetivos. Doutor Alves, há algum deslumbramento com o facto de vocês estarem num momento ao gol? Desculpa, não precisa. Há algum deslumbramento com vocês estarem num momento ao gol? Por exemplo, agora em Aroca, Jornalco, sem a concentração que têm pedido até hoje? Temos que estar sempre concentrados, sabemos que o Aroca tem uma excelente equipa e vamos lá concentrados para não perder pontos, para conseguir uma vitória. Como é que está a interação com o Aroca? Se fosse mais uma espécie de final? Claro, a gente vai encarar cada jogo com uma final, temos que jogar sempre bem para ganhar o jogo, não para perder os jogos. Têm aqui alguns bens em matéria, porque não há pouco outros gols agora com o Luiz. Como é que foi isso para isso ao longo, sem este género? É um pouco complicado, mas temos que estar sempre preparados para isso, porque isso acontece no futebol e estou preparado para isso e espero continuar a marcar golos para ajudar o Nacional. Gostar no segundo momento de fome, como é que pode melhorar? Eu acho que posso melhorar ainda mais, mas neste momento estou num momento de fome para conseguir fazer bons jogos e ajudar a equipa. Caso o Sporting perca golos com o Benfica, eventualmente, num cenário na cabeça dos jogadores, poderá ajudar uma, enfim, outras emissões ou outras emissões? Desculpa, não percebi, não percebi. Caso o Sporting perca golos com o Benfica, passe a desigualmente pela cabeça dos jogadores? Ainda falta muito para saber se o campeonato é longo, vamos fazer jogo a jogos para ver onde é que a gente fica, o mais importante é a gente ficar num quarto lugar ou no quinto. O secretário é muito trabalho no dia-a-dia.